Vocês conhecem os sprunks, mas vocês conhecem o Sprunk Preto Que é essa entidade que é responsável por transformar todos os sprunks em malvados Hoje eu vou sobreviver a apenas um bloco com ele Mas está aparecendo um sprunks me atacando do nada E agora eu tenho que tentar arranjar um jeito de me livrar desse sprunk Agora eu tenho que prestar muita atenção Pois esse sprunk eu nunca vi ele na minha vida Esse aqui é o Sprunk Preto Galera, vocês sabem qual é o real nome dele? Eu tenho certeza que esse sprunk aqui Ele é o responsável por tudo que acontece com os sprunks Ele é muito perigoso, tem que dar um jeito nele Não sou perigoso não Não? Não, pode ficar tranquilo Tudo bem então Então você vai me ajudar Tudo que nós precisamos fazer é quebrar esse bloco aqui E estou a cuidar para não cair Ah, sprunk feio Ai, eu caí também Não Ai cara, eu ainda não peguei nenhum bloquinho que tem Vai Perigoso Vai, vai Abriu meu bloco Não Eu não estou conseguindo pegar nenhum bloco Pula Peguei Consegui pegar um bloco E foi um bloco de madeira Agora sim Nós vamos poder quebrar tudo E pegar os blocos Vai pegando Ótimo Isso Então agora nós somos um time E você vai ser o responsável por quebrar os blocos E eu vou ser o responsável por aumentar a nossa ilha Tá bom Então aumente Beleza E você vai quebrando todos os blocos possíveis Porque aí eu quero a nossa ilha Muito grande Tá bom Aham Isso aí Ó Só temos que tomar cuidado Porque pode aparecer alguns mobs aqui do nada E nos empurrar lá pra baixo É Quem sabe os perigos que podem aparecer Aham Mas Que tipo de perigo você está falando Ah Você mesmo disse Uns mobs Ah É Sim Uns mobs Tá ótimo Eu acho que com isso aqui Já dá pra aumentar bastante a nossa ilha Galera Olha só o tamanhão Que nós já temos ela aqui Ó Deixa eu colocar aqui as madeirinhas Então Mais um pouco Entrega tudo E Aqui também Nossa Beleza Com isso eu já tenho uma ilha De certo tamanho Digamos que ela é um pouco Um pouco grandinha já Né Ó É É Meio grandinha mesmo Né Então mais um pouco aí Isso Beleza 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 Deixa eu colocar aqui Ó Não Que foi O monstro Olha o Simon Meu Deus Ok Eu não sei quem foi o mais bobo aqui Aquele ali era o Sprung Simon do mal? É Era o Sprung Simon do mal E como ele apareceu? Eu estava quebrando o bloco E pum Ele apareceu do nada Ah Entendi Ótimo Então agora Eu tenho que focar aqui Em aumentar esses blocos Porque Vai ser algum outro Sprung galera Apareça Conseguimos aumentar a nossa ilha Conseguir prender ele Porque bom Não sei se vocês viram Mas Olha só isso aqui Quem foi Empurra aquele porco ali ó Deixa eu empurrar também Empurrar também É Se a minha teoria está certa Eu acho Que ele Acaba voltando galera Olha lá Nós temos que aprisioná-lo Não basta somente jogá-lo lá embaixo Foi sem querer Eu tinha alguém sem querer Ah Tá bom Tudo bem Tudo bem Tudo certo no final das contas Isso aí Oh não Que isso Que isso Ai Que isso Por que é esse Eu morri Eu morri Ai Que isso Ai Ele caiu aqui Vai pra lá Vai pra lá Me ajuda Me ajuda Por que você tem que me ajudar Eu tô ajudando O que Já sei Eu tenho uma estratégia Ei Olé Vem pra cá Ha ha Ah Isso aí É Foi um grande plano meu Eu atraí ele para a beira da ilha E joguei ele lá embaixo Isso aí É bom Foi uma boa estratégia Mas você correu um grande perigo Ah Que nada Olha Relaxa Que a partir de agora Eu vou construir aqui Uma casa para nós Porque nós precisamos se proteger Porque vai se algum outro bicho aparece É Proteção né Isso Por sinal Eu vou fazer uma proteção Ah Isso aí Fica aí Tá Enquanto isso Deixa eu derrubar esses bichos lá pra baixo Que já estão me irritando velho Eu hein Tem muito bicho nessa ilha Vai todo mundo pra lá Anda Xô 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 Eu hein Ah peraí Você tá colocando seca Ah sim Toma disso Eu tô protegendo a gente Ah Tá bom Mas eu acho que não precisa Tá bom De qualquer maneira Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar Eu disse que eu ia pegar E fazer uma espada Mas acabou vindo uma espada pra mim Olha que maravilha Cadê Muito bom Muito poderosa Isso aí Olha só Mata uma vaca com um hit só Ah Ótimo Beleza Então agora dá pra deixar as coisas aí Dá pra me colocar o meu Óculos Do comentário Se eu coloquei esse óculos galera Mande aí nos comentários Qual é o seu sprung favorito Tá bom Então agora Eu vou fazer aqui Uma breve casinha Vulgo Uma prisão Para esse bicho feio Que tá lá atrás Tá bom Então vamos lá Ah Deixa eu vir aqui Vai pegando bloco aí Ok Eu tô pegando bloco Que você tá botando Dentro do pau Ah Você é esperto Isso aí Aham Peraí Você falou alguma coisa? Eu disse que Tava difícil de quebrar Com picareta de madeira Ah Tá Entendi Tudo bem Ótimo Deixa eu vir aqui Eu vou precisar Ih rapaz É Eu acho que eu vou precisar De mais tronco de madeira Mas de qualquer maneira Eu já tenho algumas madeirinhas aqui Para nós fazermos a entrada Na nossa casa Que vai ser exatamente aqui O que você acha? Ah Vai ficar bonito Muito bonito Isso aí Tá preparado Pra qualquer perigo Que apareça Aham Que é isso? Tu não apareceu O vermelho Ah não O vermelho apareceu Peraí Não tem como jogar ele Lá pra baixo Vou ter que lutar contra ele Oh Não Eu não pensei nisso Ainda bem que eu tenho isso aqui Yehey Desde quando você tem essa Eu acabei achando em um baú Que acabou dropando Lá vai Vem bicho feio Que sorte Isso aí Eu vou conseguir acabar com ele Vem cá Vermelho Uhul Red O que você mandou? Você mandou muito bem Parabéns pra você Isso aí Eu mandei bem demais Ai O zumbi aqui Tô cuidado com os zumbis Eles são perigosos É São muito perigosos Isso aí Vai pegando as coisas aí Porque eu preciso de mais blocos Para construir a nossa incrível casa E eu vou construir uma casa Em um modo Meio que moderno agora Ah Ótimo Misturando todos os blocos possíveis Tá de brincadeira Vai ficar ridículo É Que nada Vai ficar uma casa ática Parecendo um mosaico Ah tá Um mosaico Aham Um pouco exótica E tudo mais Bonito aos olhos de quem vê É Não Não Creepy Bum Acabei Parabéns Parabéns Você sobreviveu Isso aí Olha Eu consegui derrotar o Creeper Antes que ele acabe explodindo É Seria uma pena Se ele explodisse Você e você Acabassem Dessa Aham Aham É Algo Tem algo de lado com você Não tem Ou tá tudo bem Tá tudo ótimo comigo Ah Entendi Vou fazer um rachado de pedra Porque eu preciso quebrar essa cerca Para aumentar aqui O chão da minha casa Ah Vai ser bom Ótimo Ó Eu vou precisar que você me ajude aqui ó Como você não andou trabalhando muito Não tem muito bloco para pegar Ou seja Aham Você vai ser responsável agora Por colocar todos os blocos da casa aqui Ah E me manda aí alguns blocos também Ah Tem alguns que eu estava guardando para mim Mas já que você precisa mais Ufa Beleza Uh Bloco de pedra Perfeito Vai colocar no chão da nossa casa Eu vou fazer uma outra construção aqui do lado Tá bom Tá bom Beleza galera Vou aproveitar agora Deixa E eu vou fazer Uma incrível prisãozinha Para eu aprisionar esse sprung feioso aí Tá bom Ah Temos que trabalhar nela agora Vou colocar ela bem no canto Porque vai ser essencial E outra Eu vou juntar os ferros que nós temos ali Para nada mais nada menos Do que Colocar o nosso ferro Fazer porta de ferro Porque aí ele não vai conseguir abrir Isso aí Ele vai ficar aprisionado Uhum Tá bom Uma pressura de preto aqui Porta aqui Porta aqui Perfeito Uhum Pensar bem Eu acho que aqui vai ser Tá tudo bem aí Tá 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 tudo bem Por que a pergunta Ah Eu só queria ver se você não estava correndo perigo Ah Não Por que perigo Esse aqui é um local muito seguro Eu jamais correria perigo De algum De algum bicho Ou alguma coisa que aparecesse para mim Ótimo Pode vir coisa até no horizonte Isso aí E agora galera Como teste aqui Eu tenho que vir aqui Cuidado Ah O que é isso Um Sprook quase que ele me derruba Por que você não me avisou antes Ah Pensei que você estava O que Já sei É Sprook É Sprook Vai Vai quase que eu derruba Socorro Vai pra cá Sprook Yeah Tá quase Aê Derrubei O Sprook O Sprook O Sprook Porque esse Sprook Eu não confio muito nele Vai Tá bom Eu não sei vocês Mas ele me parece um pouco suspeito E eu Não dá pra confiar em qualquer Creeper Quase que ele me mata Ah Que legal Hein Meus parabéns Ah Eu sobrevivi Mas por que você parece um pouco decepcionado Hein Decepcionado Não Só fiquei Espantado Espantado Por que Você se assustou Ah É Fiquei muito assustado De que você poderia ter caído Ah Ah Entendi Algo de certo Não está errado Com Esse Sprook Aí galera Ele parece muito suspeito Mas beleza Ó Eu tenho quatro ferros aqui E eu acho que esses quatro ferros Eu preciso pegar mais pedregulho Para aí sim Conseguir fazer uma fornalha E colocar esses ferros Para fazer uma incrível portinha Mais Creeper Mais Creeper Mais Creeper Matei Ótimo Ah Zubizinho Numa Numa Aranha Aí Derrotei Pode ficar tranquilo Entendeu Todos os bichos que estão aparecendo aqui Tá bom É Calma Eu estou feliz Isso aí Ótimo Agora sim Ó Mais ferro Perfeito Galera Parece que está dando certo O meu plano Deixa eu ver aqui Consegui um diamante Consegui um diamante Parabéns Parabéns para você Eu consegui um diamante Boa Só toma cuidado com os perigos da frente Alguém pode querer um diamante Quem iria querer um diamante de mim Eu não sei Ó Já viu como é que está ficando a nossa casa por dentro Não Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Que casinha bacana Deixa eu comer uma Que isso Que Sprook é esse É a Wanda O que Ah não Ei Você me trancou Ah desculpa Que eu não podia fazer com que ele saísse O que Como que eu vou confiar em você Seu Sprook Você vergonha Vou acabar com sua rasga Você consegue derrotá-lo Se ele não te derrotar antes O que Eu tenho que derrotar ela Vem cá Seu Sprook Feiosa Socorro Me ajuda Vai Vai Parabéns Você realmente é bem forte Que história é essa de você pegar E me colocar E me trancar lá com mais Sprook Hein Eu sinto muito É que eu fiquei com medo Eu pensei Você consegue se virar sozinho E não podemos arriscar a nossa vida Aham Sei Você está me parecendo muito suspeito Eu tenho que tomar cuidado com você Ah Não é isso Pode confiar em mim Posso mesmo Pode Não me pareceu muito seguro Essa sua fala Confia Tá bom Então ó Eu estou colocando aqui Algumas coisinhas nesse baú Umas coisinhas que não presta Beleza Temos o baú duplo E agora Eu preciso pegar Eu preciso pegar mais feio galera Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que falar mais baixo Porque ele pode escutar meu plano Inclusive Você tem algum Alguns minérios de ferro aí Oh Sprook Você tem pegado Vai que ele pegou Tem alguns que eu tinha pego É sério Mas nada demais não É sério isso? É Alguns só Mas como eu não tenho picareta Aí foi sorte Eu tenho conseguido Por que você não me avisou? Oh É rapidinho Tá bom Ótimo Porque eu também terminei a minha aqui É sério? A gente acabou Legal Legal Aham 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 Cóco aqui Devemos cóco ali Voalá Temos aqui Aham Bem aqui Bem aqui E aí Como você Como está ficando aí a nossa casa? Eu acho que eu terminei Você acha que você terminou? Aham A janela tudo bonitinha Tudo mais Só falta uma porta Ah uma porta Beleza Pode deixar que eu vou fazer Enquanto isso Eu vou quebrar aqui Mais blocos Porque nós precisamos de muito bloco de pedregulho Aham Mais ferro Aham O que você acha? Aham Acho que é bom Isso Aham Ótimo Eu acho que isso é perfeito pra mim, galera Agora sim Eu acho que eu já tenho aqui os Opa Eu acho que eu já tenho aqui os pedregulhos essenciais Ah, eu tenho só quatro, cara Eu tenho que pegar mais pedregulhos Pra fazer mais uma fornalha Porque senão Vai demorar muito Pra fazer aquela porta Na verdade Eu tenho aqui sete Uh Deixa eu ver se já dá pra fazer Devo fazer um Um Três Pira Deixa eu pegar aqui Na porta Vou empurrar ele Pra segurar Aham Tá bom Agora eu tenho que vir aqui E colocar isso aqui E Trulul Trulul Tá acabando aí Aham Tá quase Ótimo Porque eu tenho que mostrar a minha casa também É sério? Uhum Ótimo Deixa eu ver Aham Olha aí, né Oh Pera aí Mas Não deixa Eu posso dar uma olhada mesmo? É claro, pode entrar à vontade. Ah, tudo bem, então. Ó, maneiro, hein? Ah, tô, cuidado. Tá, eu tava tapando aqui. Nossa, eu vou ser amigo, né? Aham, que tal você olhar a minha? Olha aqui. É sistema automático? Aham, entra aí pra você ver. Ufa, quebrar aqui. Ah, tá, agora, agora... Muito bem. É muito pequeno aqui. Ah... É claro, porque isso aqui não é pra ser uma casa, é pra ser uma prisão. Prisão? Que prisão? Mentira, tá aqui. Que, que, que? Você caiu em uma grande armadilha minha. A todo esse tempo, eu sabia que era você que tava colocando aqueles sprunks malvados. E então, eu decidi fazer uma prisão para te aprisionar. Aí embaixo. Ah, eu não acredito que você me enganou desse jeito. Isso aí. Então agora, pode se conformar. Se você quiser, eu até dou aí pra você umas maçãzinhas pra você não morrer de fogo. Até... Ah, é isso aí de mentira daqui. Ai, ai. Até a próxima. E galera, se vocês querem mais vídeos de apenas um bloco ou com aquele sprunk, mandem aí nos comentários e deixem seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho